Vazamento constante de esgoto na rua Tim Lopes incomoda os moradores do Jardim Antônio Palocci. Raquel, a população está revoltada com a omissão do poder público, nesse caso aí do Palocci. Boa noite pra você. Olá, Pussi. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Realmente é um descaso porque há anos esse problema persiste aqui nessa rua. Nós já estivemos aqui. Eles falaram que o Daerp esteve aqui em seguida, mas o problema voltou há 10 dias. O Daerp esteve aqui novamente, desobstruiu a rede, mas voltou tudo outra vez. Senhor Jardim, há nove meses o senhor comprou uma casa aqui no bairro na esperança de ter um pouco de sossego, mas não é isso que vem acontecendo, né? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. E acontece esse esgoto aqui, muito horrível o fedor. E é o seguinte, dentro de casa lá a gente está fazendo a comida e o fedor está, vixi, muito complicado, viu, velho? E é o seguinte, não é só. Tem mais ou menos nove meses que a gente está aqui e acontece a mesma coisa, sabe? Tá. Muito complicado, viu? O morador, o Matheus, também tem uma reclamação pra fazer. Matheus, vocês mesmo colocaram ali uns galhos pra obstruir o local porque está difícil a situação. É, a gente tampou ali pra poder evitar o acidente, né? Então a gente pede uma ajuda pra gente aqui porque realmente faz um tempo. Eles vieram, desentupiu aqui faz uns 10 dias e continuou o problema aqui, né? Então a gente está sofrendo com isso aí. A Vani está me dizendo que os pernilongos incomodam também, né? Esse problema no esgoto aqui é na rua toda, Vani? Boa noite. Boa noite. Sim, sem dúvida. Nós estamos com esse problema aqui que, assim, a gente não tem condições dos pernilongos em casa, sabe? É muito pernilongo por causa desse mau cheiro. E apesar de vocês ligarem, o Daerp informou que não tem nenhum protocolo aqui do chamado? Exatamente. Você liga, você faz a reclamação e não consta nada. Isso que é inacreditável, né? Então, assim, nós estamos esperando aí que alguém possa fazer alguma coisa por nós. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Pú, se em nota, o Daerp informou isso mesmo, que não havia registro de reclamação aqui, apesar dos moradores terem ligado. E disse que amanhã eles vão realizar aqui uma nova desobstrução, mas aqui precisa de uma grande reforma para o problema ser resolvido totalmente, viu? É com você. Já Gilson, Matheus e Vani, agradecer aos moradores aí que gentilmente receberam o nosso link no Jardim Antônio Palocci, rua Tim Lopes. Pessoal esperando aí com urgência a resolução desse problema do esgoto. Obrigado, Raquel.